Olá pessoal, daqui é o Cabeção Invento, vocês conhecem. Estou aqui para vos convidar dia 8 de março. Todos os caminhos serão aqui na Teca Brau, no carnaval do Famos Grosso, com Dita Finha, DJ Desejo, Nelinho, DJ Devixi e teremos um DJ super convidado, que é o DJ João Reis. É um DJ que não está aqui todos os dias em Viana, mas virá convites da Dibras Produções, com auto-patrocínio da Famos Grosso e a DDM. Por isso, aconselho-os a estar, é uma festa a não perder. Parece dia 8 aqui na Teca Brau, vamos montar aquele cenário que vocês já sabem, os banhos de espuma, com muita alegria, muita diversão e muito sucesso, por isso conto com vocês.